Eu me sinto horrorizada, muito ruim, né? Para a imagem da gente. Eu me sinto envergonhada vendo isso. Eu não concordo com isso. Eu me sinto confiante, eu gosto do que eu faço, eu confio no meu trabalho. Me sinto orgulhosa e confiante de ser bombeira e de exercer a minha profissão. Você tem que manter um respeito, pedir respeito. Porque antes de você se aproximar, você é uma mulher, você merece respeito. Música Essa sou eu. Essa sou eu. Música 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 Música